Arthur, tenho outra dúvida Mancha melânica nos vermelhos É sinal que o canário é bom de cor? Não Mancha melânica é sinal que ele tem uma mancha Tem gente que diz que o canário que tem mancha melânica tem mais cor Pode inclusive até ser uma ilusão de ótica Mas não há comprovação de que o fato de ter a mancha Obrigatoriamente aumente a cor dele Isso temos que ter todas essas afirmativas Tem que ter um estudo mínimo Um canário não é representativo de nada Eu como criador não sou um cara paranoico com mancha Esse ano no Canário do Marcão Os 10 melhores vermelho intenso Realmente o terceiro tem mancha O canário é extraordinário Ficou na reprodução Não porque tem a mancha Não me deixo iludir De que porque tem mancha tem mais cor que os outros Tinha dois na frente dele Em qualidade de cor que não tem mancha Não me preocupa a mancha A mancha é fácil De ver se o passarinho vai transmitir ou não Porque o filetinho com 10, 12 dias Se tem mancha eu já estou visualizando Então desse canário na primeira ninhada Ah sim, se tem quatro filetes Deu três manchas de roupa Então aí eu tenho que tirar porque ele transmitir mais Se não dá nenhuma Vamos em frente A não ser que seja uma mancha Aquela coisa que é muito, muito marcada Muito grande nas costas Tudo bem Mas uma manchinha sutil e tal O que me interessa A minha qualidade é o lipocromo Se ele é melhor do que outros que não tem mancha Ele vai ficar no plantel É minha teoria Não me preocupo Não vou dizer Excluo se tem mancha E deixo de olhar as virtudes Não Se ele é um virtuoso no resto Eu vou arriscar e colocar sim na reprodução